Mequê, Mequê, família daquilo que fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba, efetivos da Casa Militar do Presidente da República manifestam-se pedindo a demissão imediata do General Furtado. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga bomba. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se você não curtir, comente bastante, que é essencial para nós, né família? É basicamente isso, siga meu Instagram, siga meu TikTok, ok? Você que quer divulgar a sua marca aqui no nosso canal, é só você entrar em contato conosco, os números são esses, os contatos são esses, ok? Então, se é mais bobo, se é mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba, família, gindongo para o Lourenço, bomba! Efetivos da Casa Militar do Presidente da República manifestam-se para pedir demissão de Furtado e a sua cúpula, os generais da LALALA. Como vocês sabem, recentemente trazemos aqui uma notícia, pânico na presidência. E esse é um dos motivos que eu trago aqui, imagens para vocês notarem, que os militares da Casa de Segurança do Presidente da República, da Casa Militar, estão insatisfeitos com tudo o que está a passar naquela circunquistão. Está a entender, família? É basicamente isso. Olha aqui, ó. Contra todas as expectativas, os efetivos da Casa Militar manifestaram-se sem incidentes com as polícias do MPLA e militares a proteger em mais de 2 mil manifestantes, incluindo mulheres e crianças. A ideia inicial era de que, tendo em conta as ameaças do comandante provincial da polícia, haveria mortes porque as forças de defesa e segurança disparariam a matar. No entanto, não foi o caso. A polícia do MPLA seguiu todos os nossos passos e não houve motivos para sua intervenção. Aliás, nós, desde o início, garantimos às autoridades que a manifestação seria pacífica, disse Adelino Daniel Pacella, responsável dos manifestantes. Embora o ato não tenha merecido a cobertura a jornalistas que se empunha, os organizadores dizem-se satisfeitos com o sucesso da manifestação. Dizem que o objetivo não foi totalmente alcançado, porque tanto o Ministério do Estado e o chefe da Casa Militar, como o comandante da 5ª Divisão, reagiram positivamente ao apelo sentido de resolverem as reivindicações dos manifestantes, que são, acima de tudo, a reposição dos salários cancelados há mais de dois anos e o seu reenquadramento. Ainda assim, embora consideram satisfatória a atitude das autoridades durante a manifestação, vão continuar a pressionar as autoridades, sendo que, ao longo desta semana, voltarão à carga para dar em sequência às manifestações. Essa manifestação que vocês irão fazer, vocês militares ou efetivos da Casa Militar, da Presidência da República, irá passar, irá descobrir... Não, vamos lá ver aqui as imagens primeiro, ok? Para vocês não falarem muito, vamos lá ver aqui as imagens, por favor. A lei de seguida. Militares fazem insatisfeitos com a governação de João Lourenço e o S e seus generais manifestam-se. Amor, Amor, Amor Amor, Amor 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 Queremos seu emprego. Lamentável, lamentavelmente, esta situação que vivencia-se na província de Pano do Bairro, os executivos, dupo quatro meses secundários, reclamam pelo poder executivo, a poder revelar que a situação não sei se o ano, dupo quatro meses de noite, dupo quatro meses de noite. Lamentável, lamentável. 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 O clamor da população, o clamor do efetivo da Casa Militar, o clamor do chefe de família, 24 meses sem salário, o clamor do chefe de família. E as próximas manifestações desses efetivos irão passar ou terão a total cobertura do canal MSTV. Ok, família? É basicamente isso. Nós estamos em conversa com as pessoas que estão a manifestar, entre outros, os efetivos que pediram uma ajuda aqui no Jota Privado. E nós já disponibilizamos a nossa plataforma para mostrar em tempo real como está sendo feita as manifestações desses efetivos da Casa Militar. Ok, família? Estamos juntos. O vídeo de hoje foi esse. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque se está mais notícia, você não sabe, sabe a porta de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família neutra, a família de lei continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões, que é muito importante. Até o próximo vídeo MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maninha.